Fala galera, é o seguinte, mais um vídeo aqui no canal Dicas do Daniel E lembrando, eu tô sem computador Então eu tô respondendo aqui algumas perguntas, alguns comentários aqui E eu vi um comentário bem interessante Cara, é muito ruim ficar sem computador Limpei dois de banheira aqui em casa E o meu quarto Falei, tá sujo Não dá pra fazer, tá sujo E aí comecei a limpar o banheiro Nossa, é muito ruim ficar sem computador Daniel, mandei um e-mail quando você criou aí E o e-mail é sobre meu site de emprego Que criei e gostaria dessa opinião De como posso monetizar ele Já tentei aprovação no ADS, mas fui negado Eu tenho um grupo no Facebook de 50 mil membros E o grupo é bem famoso aqui na região Gostaria de dicas para monetizar essas duas plataformas Acabei de receber uma mensagem aqui do BTG Que entraram invadindo minha conta Caralho, galera, tá sinistra, mano Então, cara, na verdade é o seguinte O site de emprego, ele é um pouco chatinho de aprovar na AdSense mesmo Porque o artigo nada mais é do que o quê? Você anunciar uma vaga de emprego, não é? Então a vaga de emprego, ela é pequena Ah, precisamos, estamos contratando Pessoas de 18 a 30 anos Homem, que não sei o quê lá Blá, blá, blá Então fica realmente um textinho bem pequeno, entendeu? Então é realmente um pouco mais difícil de aprovar Por causa disso É tipo o site de receita Como fazer bolo? Ah, duas xícaras de ovo, não sei o quê Duas xícaras de ovo, não sei o quê Blá, 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 acabou Então realmente tem essa dificuldade de aprovar Porque o artigo, ele fica muito pequeno Então acaba caindo conteúdo de baixo valor Não é mesmo? Então, o que acontece? Qual que é a dica que eu dou, tá? Serve tanto para o site de receita Como para o site de emprego Como é que você aprova na AdSense? Cara, faça artigos falando Sobre carreira de trabalho Como arrumar um emprego Então você vai criar um artigo assim Como arrumar um emprego em 2024 Você sendo jovem Entendeu? Aí vai falar Prepare o currículo Use o chat de EPT para te instruir E dar uma mudada Algumas coisinhas, tá? E aí o artigo vai ficar grande Aí tu faz uns 35, 40 artigos grandes assim Como arrumar emprego Veja os lugares que mais tem vaga de emprego Como arrumar emprego na caixa econômica Coisa assim do tipo, entendeu? Depois que aprovou Se você quiser tirar Mas eu não quero ter esses artigos Eu sei, vai só para aprovar Aprovou Aí tu deixa a vaga de emprego normal, entendeu? Outra coisa que um colega meu aí Que ele automatizou, né? Então tipo assim As empresas Já que o seu grupo é famoso Então provavelmente deve ter muitos empresários ali Então coloca ali para as pessoas Falar Você pode botar a vaga de emprego Tanto no Facebook Como no nosso site Entendeu? No nosso site Desde ele é automatizado Para que as empresas Elas colocam o que elas estão querendo anunciar Como se fosse um LX Entendeu? Tipo assim Em vez de O cara mandar para você o e-mail Ah, anuncia aí vaga de emprego E você vai lá e escreve Não é muito legal não Nisso você vai fazer esse empolgado Mas depois é muito legal não, tá? É bom que o cara já vai no seu site Ele já escreve E você só ativa lá Entendeu? Que é a prova Como se fosse um classificado Tanto que quando eu criei um site de emprego Eu criei meio que um classificado Eu criei pelo Osclés ali Mas depois eu vendi, né? Esse site de emprego E sobre o site de receita É a mesma coisa Em vez de você ficar falando receita Ah, receita de bolo de fubá Cara, vai sair um textinho pequenininho, né? Então, qual os dois macetes você pode fazer? Um Você pode falar receita de tal, tal coisa Aí no final você colocar Quem não deve Quem deve evitar esse tipo de receita Ah, mulheres grávidas Pessoas que tem isso e tal Porque saiu um estudo científico Que não sei o que lá E você pega esse estudo científico E já linca Porque vai dar autoridade no artigo Entendeu? Aí vai sair um texto maneiro Entende? Ou você pode escrever alguns artigos, né? De, por exemplo, assim Ah, Anvisa proíbe tal produto Porque tinha isso aqui e tal Na embalagem Isso aqui tava mentindo e tal Aí você vai escrever uns artigos assim Como se fosse uma notícia, entendeu? O Google gosta um pouco disso E acaba aprovando mais fácil Aí você aprovando Você vai lá E se quiser apagar tudo Você apaga E não tem problema nenhum Depois que tá aprovado a licença Não tem problema, tá? Você pode sim pagar tudo Mudar de nicho Não tem problema nenhum Porque realmente é mais difícil aprovar Quando você tem peixinho pequeno Porque o texto Ele é o conteúdo valioso do site, entende? Aí outra forma também Que você pode tá ganhando dinheiro Com o site de emprego É você tá colocando uma chamada de ação Para algum treinamento Que qualifica a pessoa, né? A melhorar o seu currículo Pode ser um curso de inglês, tá? Espanhol Marketing digital também Renda extra Excel Informática online, né? Alguma coisa que você possa vender Um produto online Ah, clique aqui Cria um banizinho também Bonitinho Não fica só com o link não Cria um banizinho também, entendeu? Clique aqui E aprenda agora Aprenda agora inglês Para melhorar ainda mais seu currículo Inglês em três meses Algum curso maneiro aí que tem Tem um monte de curso aí Você pode tá se afiliando Você vai receber o tráfego Porque o nicho de emprego Cara, o AdSense paga muito pouco Paga muito pouco Então, se você vai ter um tráfego maneiro Cara, você vai acabar tendo vendas Pode ter certeza E a venda sempre é maior do que o AdSense Sempre é maior do que o AdSense É normal que no início o site ganha mais dinheiro do AdSense Mas depois a venda é maior Não adianta Só que assim Site de emprego é o seguinte Não recomendo você colocar nenhum produto Que seja muito alto Porque geralmente o pessoal tá desempregado Tá precisando de dinheiro Se você colocar produto de ticket alto Né? Trezentos, quatrocentos reais Complica Vai vender muito não Volta coisas que o ticket é oitenta Cinquenta reais Coisas do tipo, entendeu? Um cursinho de Excel Renda extra Marca digital Coisa do tipo Que seja o valor mais baixo Tá? E o melhor O pior de tudo no caso, né? O que você tem que focar O site tem que ser muito responsivo Para mobile Para mobile Principalmente site de emprego Os dois, na verdade Até de receita Por quê? É normal você cozinhar Vendo vídeo no YouTube Ou no celular Você bota o celular assim no cantinho Você não vai levar o computador pra lá Ou no notebook Você vai levar o celular Entendeu? Ou tablet Entende? O emprego é uma coisa Uma hora as pessoas Não ficam gastando emprego Pelo computador Estão pelo celular mesmo Então, cara Tenha um celular É um site responsivo Para mobile Senão, cara Complica Ó, coloquei no Google assim Tem plate wordpress Para site de emprego Aí tá aqui, ó Tem um monte aqui Os caras Tem de graça Tem a galera vendendo Portais já feitos Para site de emprego Bem da hora, né? E tem pra receita também Então é só você colocar no Google aí Que você vai achar Se você quiser Tá adquirindo Comprando um também, né? No início De repente Você vai querer usar o de graça Normal, eu sei Mas depois que o site Começa a dar dinheiro Sempre vão pegar um template pago Além de deixar mais bonito E ficar mais leve também Beleza? Então é isso aí, cara Esse é o macetinho Que eu posso estar passando Para vocês aí De como estar aprovando o site Nicho de emprego E de receita É isso aí Eu vou ficando por aqui E foi